Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Zoloft. O Zoloft é um medicamento que tem como princípio ativo o cloridrato de sertralina. A sertralina atua no cérebro, aumentando a disponibilidade de serotonina e começa a fazer efeito em cerca de 7 dias de uso. No entanto, o tempo necessário para se observar melhor a clínica pode variar em função das características da pessoa e do transtorno a tratar. A sertralina está indicada para o tratamento da depressão, acompanhada por sintomas de ansiedade, do transtorno obsessivo compulsivo, do transtorno do pânico, do transtorno do estresse pós-traumático, da fobia social ou transtorno da ansiedade social e da síndrome da tensão pré-menstrual ou transtorno de fólico pré-menstrual. Apesar de raramente ocorrerem, sertralina, como todo medicamento, possui efeitos colaterais. Alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem surgir durante o tratamento são boca seca, aumento do suor, tontura, tremor, diarreia, fezes amolecidas, digestão difícil, náusea, falta de apetite, insônia, sonolência e alteração da função sexual. Um dos efeitos colaterais causados pela sertralina é a alteração do peso corporal. Por isso, algumas pessoas podem emagrecer ou engordar durante o tratamento. A sertralina está contraindicada para crianças com menos de 6 anos de idade, grávidas, mulheres que estão amamentando e para pacientes com hipersensibilidade à sertralina ou outros componentes de sua fórmula. Além disso, deve ser usado com cuidado por pessoas que estejam tomando remédios que sejam chamados de inibidores da enzina monominoxidase. Pessoas com diabetes devem manter a glicemia sob controle durante o tratamento com esse medicamento e quem sofre com glaucoma de ângulo fechado deve ser acompanhado sempre por um médico.